Senhor, se existe em mim algum mal que me afaste de Ti, quebranta-me. Senhor, se o homem carnal reina em mim, quebranta-me. Senhor, meu corpo, eu quero a Ti consagrar. Minha vida, meu ser e Te entregar, quero sempre Tua presença sentir. Eu Te peço, meu Jesus, quebranta-me. Senhor, eu sou fraco, sou falho, sou morretal, mas eu confio muito em Ti, quebranta-me. Pois Tu és forte, és supremo, és poderoso, és imortal, quebranta-me. Senhor, não é em mim um desejo maior, que Tua face um dia eu ver. Contemplar nas Tuas mãos, nos Teus pés, os sinais que por mim Tu vieste sofrer. Eu Te peço, meu Jesus, quebranta-me. Senhor, se eu tiver que pisar o meu irmão e magoar Seu coração, quebranta-me. Se eu tiver que murmurar, blasfemar Contra-te, quebranta-me. Senhor, meu Senhor, por favor, ouve a minha oração. Pois eu sinto que canto o que sai do meu mais profundo ser. Senhor, Senhor, meu Deus, por Teu infinito amor, eu Te peço, meu Jesus, quebranta-me. Senhor, meu Deus, por Teu infinito amor. 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 Obrigado.